O Rio Grande do Sul enfrenta o pior desastre natural de sua história. 70 municípios sofrem o impacto das tempestades. Supermercado, padaria, hospital, igreja, não tem mais nada. Estamos abatidos, mas felizes com Jesus. Eu sou. Porque estamos convidados. E sabemos que o que foi levado, Deus dá em dor. Olá, seja bem-vindo ao canal Conectado com Deus. Neste vídeo você vai acompanhar algo inexplicável que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, que deixou até mesmo os profissionais da imprensa, autoridades e cientistas chocados. E um fato que aconteceu em frente a uma igreja evangélica, durante a enchente que impressionou o Brasil e viralizou nas redes sociais. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. No início deste mês de setembro, fortes chuvas causaram destruição em municípios do Rio Grande do Sul. Centenas de pessoas estão desaparecidas e dezenas de pessoas perderam a vida durante a passagem do ciclone, que acabou com cidades gaúchas. Muitas propriedades do interior do município foram afetadas e animais foram parar no telhado de residências. Um fato que vem chamando a atenção dos internautas é uma imagem que foi registrada que mostra uma ovelha pendurada na fiação de energia elétrica. O mais impressionante é que o fato aconteceu bem na frente de uma igreja. A imagem rendeu muitos comentários e impressionou os brasileiros. O acontecimento no Rio Grande do Sul repercutiu nos maiores veículos de mídia do país e comoveu muitas pessoas. A Igreja Assembleia de Deus do município de Roca Salles ficou totalmente destruída. Sensibilizados, muitos pastores e fiéis estão mandando doações e enviando pessoas para ajudar as vítimas do desastre. As cidades chegaram a ficar interditadas com tanta gente que está se deslocando para oferecer ajuda. Quero dizer uma coisa para vocês. Tudo vai vir melhor. Amém, amado? Eu não vi nenhuma dessas experiências. Elas deixam marca para a gente. Mas une ainda mais a igreja. E o que tinha, que já era bom, vocês vão ver. Vai ser melhor. E Deus o vai abençoar como abençoou o pastor lá em Petrópolis. Um sobrevivente foi entrevistado por uma rádio da região e relatou os momentos de desespero que ele enfrentou e atribuiu a Deus o fato dele estar vivo. Mas graças a Deus que eu e meu amigo estamos vivos hoje. Mas a gente tem que parabenizar pela tua força, essa vontade de viver que te manteve vivo, né Benedete? É, na verdade sim. Primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus e... E a gente, que a gente teve força e coragem para aguentar firme, né Ricardo? E perseverar. Só que na hora ali tu só pensa em... Que não... Tu vai morrer. Tu pensa que tu vai morrer, porque tu só enxerga a água. Chegou num ponto que eu não aguentei mais. A correnteza era tão forte que eu não aguentava mais. A pressão da água, né? Deu 12 horas dentro da água. É um fato assim que... Que ainda o meu psicológico não processou ainda. Eu não consigo dormir. Eu fecho meus olhos. Aquela cena volta. Chorei bastante, choro. Até hoje se eu ficar sozinho parece que eu me apavoro. Ainda está bem recente a cena. A coisa aí é complicado. Ricardo é complicado. Estava dentro da água no meio da correnteza. Agarrado numa árvore. Daí ele disse, não, fica aí que eu vou tentar sair para buscar ajuda. E desceu o rio abaixo. Desceu e foi. Daí não vi mais nada. E daí eu fiquei dentro da água por volta de umas duas horas. E eu calculo porque... Porque pelo tempo que eu fiquei ali, mais ou menos umas duas horas. Mas na subida, como ia subindo o nível da água, os galhos da arvinha ia ficando mais pequenos. E cada vez ia balançando mais. E daí eu comecei a me apavorar um pouco mais. E daí eu só tinha uma solução. Tinha uma árvore mais grossa, uns 10 metros longe. Só que eu nadando até na árvore não podia. Porque a correnteza já estava muito forte. Muito forte. Já acabei me batendo bastante, né? Até meu nariz machucou. E decorreu das pancadas na água, né? E pau, que desci, e galho. Aí eu fiquei ali. Daí fui trepando e vi umas árvores mais fininhas. Fui por cima das árvores até que podia, margarando. E consegui pular em cima dessa árvore. E daí começou o desespero. Daí quando eu comecei a trepar, já estava sem força, tudo molhado, frio. Daí consegui trepar nessa árvore. E daí fiquei. Gritei, gritei, não tive resposta. Ali passado um tempo, daí... Daí eu vi que os bombeiros, parece que chegaram. Vinha uns apitos. E uns gritos. Daí eu comecei a gritar. Daí eles ouviram. E era a forma que nós se comunicava com os bombeiros. Eles gritavam pra ver se eu estava bem. E eu gritava pra eles saberem que eu estava bem também. Isso foi quantas horas depois que você... Depois eles apresentaram o cálculo, né? Porque na hora tu não teve noção de quanto tempo ficou agarrado. Isso, não tive noção de quanto tempo mais... Pela hora que eu caí e depois pela hora que me tiraram, deu 12 horas dentro da água. É um fato, assim, que ainda o meu psicológico não... Não processou direito. Não processou ainda. Eu não consigo dormir. Eu fecho meus olhos. Aquela cena volta. Chorei bastante, choro. Até hoje, se eu ficar sozinho, parece que me apavora. Ainda está bem recente a cena. E é complicado. Ricardo, é complicado. Pois é. E nesse salvamento também, Benedetti, teve um outro fato que eu acho que deve ter deixado mais esperado ainda. Porque quando os bombeiros chegaram com o bote pra tentar te resgatar, o bote deles também virou, né? Isso. Em primeiro momento eles tentaram fazer o primeiro resgate. Três bombeiros acabaram tentando fazer o resgate com o bote. Mas não tiveram êxito porque a correnteza era muito forte. Acabaram virando o bote também. Ficando presos também nas árvores. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta a nossa página no Facebook. Temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Temos uma mensagem de Deus para a sua vida.